As ruas desse lugar conhecem bem As noites longas, as noites pálidas Quando eu te procurava As casas desse lugar se lembrarão Do nosso abraço, da sombra e saudade Espelho azul no chão As ruas desse lugar, agora eu sei Sempre escutaram a nossa música Quando eu te respirava As pedras municipais se impregnaram Da dupla imagem, da dupla solidão A sombra ali no chão E lá no céu, constelações Num arranjo inusitado O seu nome desenhado Pelo menos tinha sabusão E lá no céu, constelações Num arranjo surpreendente Se buscavam como a gente Pelo menos tinha sabusão São milhares de estrelas Simulares, letras e uvas no céu As ruas desse lugar conhecem bem As ruas desse lugar conhecem bem Todas as noites validas Quando eu te procurava As casas desse lugar se lembrarão Do nosso abraço, da sombra insólita Espelho azul do céu E lá no céu, constelações No arranjo e no citado O seu nome desenhado Pelo menos tinha salção E lá no céu, os ações No arranjo surpreendente Se buscavam como a gente Pelo menos tinha salção São milhares de estrelas Singulares, letras vivas no céu São milhares de estrelas Singulares, letras vivas no céu São milhares de estrelas São milhares de estrelas São milhares de estrelas